O espanhol Fernando Torres assinou com o Chelsea por 58 milhões de euros, aproximadamente 133 milhões de reais. O atacante vai jogar no time de Londres pelas próximas cinco temporadas e meia, depois do acordo alcançado nessa transferência que até agora é a mais cara da história do futebol inglês. Há poucos minutos do fechamento do mercado e depois de um fim de semana de especulações sobre a operação, o Liverpool cedeu a pressão do Chelsea, que melhorou a oferta para contratar o jogador espanhol.